CINTHIA E TALES Interpretando Sueno Sueno de morrer Tu me sinto cerca Pelo meu dor Me te connosi E eu tu gostei do silencio Sabe a perder Tu perdonare E maltrato Eu não te louco Sempre é um bar E malestado Foi o teu sonho De morrer Foi o teu sonho De morrer E descer Anunciar Que marcada De fe La luna A pother sonene A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL